Fala Tags, eu estou aqui com o trailer da segunda temporada de Tatooine Yusha Oficial Tatooine Yusha Segunda temporada Eu ainda não vi Eu guardei aqui pra vir com vocês O Cauê me mandou o link Eu não estava sabendo de nada, sério Eu não sabia, literalmente de nada Não fazia a menor ideia que já tinha saído o trailer Valeu até aí Cauê Por ter me mandado o link Então bora ver Tomar a fita na boca Ai, tá dead Ok Bora ver, tá Como vocês podem vir ali da Crunchyroll Não gosto muito Mas ok, né Mas valeu pra colocar o trailer O link vai estar na descrição Obviamente Então bora ver Tá da Kadokawa Hum Mas eu não abro aqui, tá Tinha uma outra coisa Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça de me unir. Eu sou a sua剣. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Firo. Ué, pera, 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 pera. Volta, 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 volta. Volta. Quem são aquela... Tá. Essa aqui de cabelo verde, pera aí. Tá. Essa aqui de cabelo verde... Não, pera, tá errado. Tá, essa aqui não dá pra... Tá, pera aí. Essa aqui de cabelo verde apareceu lá no... Lá na primeira temporada. Que é a nova integrante. Esse aqui... Pera aí. Eu não sei mexer nisso aqui, tá. Entendi. Esse aqui... É o amigo de infância da raptária. Meu Deus. Eu não sei mexer nisso aqui. Socorro. O... Tá. Tem aquele ali, o amigo da raptária. Calma. Não. Não queria tirar foto. Porcaria. Não. Deletar. Meu Deus. Tá. Esse aqui... É o... Senhor do Lar dos... Demi-Humanos. Ok. Mas... Essa aqui... Eu não faço a menor ideia de quem seja. Realmente não sei. Teorias. Eu não li um manga ainda. Então... Não sei. Mas cara, quem aí é aquela nova personagem? Certo... Mais um integrante do time? Opa. Pera. Eu não sei sem querer. Segunda temporada. Como vocês podem vir? Vai vir em 2021. Talvez lá pro... Julho? Agosto? Não sei. Ah... Tem uma coisa em minha boca. Tem a minha afeta desgraçada que tá ardendo pra caramba. Ahn... Mas... Bom. Esse é o trailer de Tata Nyusha. Segunda temporada. Eu tô muito ansioso agora, cara. Ahn... Esse ano... Ano que vem... Noooos... Que orgulho de ser otaku! Mas é isso. Fala otaku os otames. Ahn... Até mais. Qualquer novidade de Tata Nyusha eu vou estar trazendo pra vocês. E também de outros animes. E é isso. Valeu.